Mano Fih, Hugo John doido. Sou Cezinha, do PNH2 também. Manifestos, mobilizações, para contradições de um sistema. A nossa vida é manipulada, sabendo na mente mais um dilema. Filho de assentado, moro há 15 anos dentro do assentamento. Sou filho de assentado também e moro no assentamento, 17 de abril. Também do 17 de abril. Somos nós que vamos lutar para derrubar essa hegemonia. Muitos lugares que a gente vai cantar quando fala que é Rap de Sem Terra, o pessoal... E que o céu do socialismo ilumine o amanhecer de um novo dia. Música Dá um estranhamento. A primeira coisa é um estranhamento. Fala, bicho, os caras moram na roça, no campo e estão fazendo Rap e tal. No primeiro momento é um estranhamento. Eles acham que a gente vai falar de coisas que eles não sabem, não fazem nem noção, que não participam da realidade deles. Porque a gente usa o Rap como uma ferramenta de formação política, entendeu? Para o interno, para o movimento e o externo também. Para a juventude que está nos acampamentos, dentro dos assentamentos e para a juventude que não participa, que não faz parte dessa realidade nossa, mas que também tem os seus anseios, tem os seus problemas, entendeu? Através do Rap, a gente conseguia dialogar diretamente com essa juventude e eles conseguiam até se expor melhor. Porque já é uma cultura que vem enraizada neles, né? Porque a maioria dos jovens dos assentamentos estão voltando com os pais da periferia para os assentamentos de novo. Música O MST é um movimento campesino, é um movimento que tem a questão cultural, mas ele é mais voltado para a cultura caipira, entendeu? A moda de viola e tal. E a gente chegava com o Rap dentro do MST, causou estranhamento também, né? De a gente pegar essa cultura urbana e levar para dentro do movimento campesino. E não tem diferença, a gente está no campo ou está na cidade. Os problemas que a gente enfrenta são os mesmos. Música Oi, tá gravando produção? Tá gravando? Oi galera, esse vídeo que você acabou de assistir faz parte do programa Fuligem no Ar, exibido pelo Canal 20. Anota aí, todo domingo uma e meia da tarde. E se você não é de Ribeirão, dá para acompanhar a programação ao vivo pelo www.canal20.com.br. Gostou do vídeo? Então se inscreve no nosso canal, clicando aqui em cima, ó. Falou rapaziada! Até mais! Valeu! Tchau! Tchau!